Lisboa Lisboa amanheceu lá na ribeira Num domingo preguiçoso Onde o sol não quis sair E aqui no nosso quarto da alfama Eu não virava na cama Só pra ver você dormir As folhas do outono vão caindo O inverno já vem vindo E é melhor nem acordar, amor Me deixa aqui sonhando do teu lado Que eu não tô mais preocupado Se o céu vai mudar de cor A baixa vai enchendo as suas ruas De turistas apressados e carros na contramão Você me compra dois pastéis de nata E eu te faço alguma graça Enquanto afino violão Os primeiros acordes vão saindo Eu vejo você sorrindo E me deixo apaixonar E ligo o microfone Pra cidade inteira me ouvir E começo a cantar Eu venho do lado de lá Eu venho do lado de lá Desse mar De onde nasceu o samba Sou filho da África Latinoamérica Europa do Sul Eu venho dessa grande bola azul A baixa vai enchendo as suas ruas De turistas apressados De turistas apressados E carros na contramão Você me compra dois pastéis de nata E eu te faço alguma graça Enquanto afino violão Os primeiros acordes vão saindo Eu vejo você sorrindo E me encho de paixão E me encho de paixão E ligo o microfone Pra Lisboa inteira me ouvir E canto com o coração Eu venho do lado de lá Desse mar De onde nasceu o samba Sou filho da África Latinoamérica Europa do Sul Eu venho dessa grande bola azul Eu venho do lado de lá Desse mar De onde nasceu o samba Sou filho da África Latinoamérica Europa do Sul Eu venho dessa grande bola azul Eu venho dessa grande bola azul Eu venho dessa grande bola azul Eu venho da África